Estou aqui na delegacia de Nazária com a Patrícia, ela... Patrícia, por que que você matou o Lucas, seu companheiro? Porque ele tava me espancando e espancando meu pai. Quando eu vi ele em cima do meu pai, eu peguei a faca e furei ele. Ele agrediu você? Me agrediu e agrediu meu pai. Seu pai foi pra defender? Meu pai foi pra... ele tava me batendo. Meu pai foi pra me defender e ele agrediu meu pai. Eu peguei a faca e agredi ele. Aí você foi até lá na minha casa pra se entregar? Fui lá na sua casa pra me entregar. Ela se procurou a minha residência ali, tô morando aqui próximo. Ela se entregou e agora vamos entregar a autoridade policial pra tomar a devida providência.